Senhor, o Teu amor me arrebatou, me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Senhor, o Teu amor me arrebatou, me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu coração Grande é o Teu amor pra mim Grande é o teu amor Grande é o teu amor por mim Grande é o teu amor Grande é o teu amor por mim Grande é o teu amor Grande é o teu amor, Senhor Grande é o teu amor, Senhor Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce De tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração, Senhor Teu coração Teu coração, teu coração Teu coração Na presença dos anjos A te cantarei Louvores Teu coração, teu coração Teu coração, teu coração Teu coração, teu coração Tchau, tchau.